E aí galera, beleza? Aqui é o Rogério Play. Estou aqui no Battle City e eliminação, deixa eu ver aqui, minha TPG1 está aqui, vamos lá, são 4 contra 4. E eu estou no lado Alpha, então com certeza deve estar querendo um Tokayaki, já vejo alguns ali já meio campeirando. Opa, que tirasso, esse tiro foi louco. Oh, infeliz, não, eu busquei cara, que louco, estamos inspirados no bagulho, então vamos que vamos, é isso aí. Bora lá, vamos lá, vai aparecer, já jogaram uma nade. Ui, rapaz, foi tiro lá, tiro cá, rapaz. Opa, planta não tio, planta não que eu estou aqui, planta não. Vamos aqui que já vai rolar uma treta aqui feia também. Deixa eu ver aqui que esse corredor aqui é maluco de dar um rolo. Então, vamos lá. Eita que estava na lateral, isso aí amigo, manda ver, eita. Cadu Y. Estava na minha bota e já foi também. Mas, pelo que eu vejo, tem que ir querendo vir para cá. Vamos por aqui, que que é sucesso no negócio. Já tem um cara lá, lá em cima, lá em cima. Toma. Vamos ficar aí que a TPG1 está nervosa hoje, filho. Estava com uma subsônica lá e estava bugada, que é estilo caralho. A TPG1 não buga não. Opa. Opa, matou. Vamos lá. Rapaz, o cara estava lá em cima do tanque. Quem que você estava atirando, amigão? Cadê o cara? Tem que ter gente aqui. Vamos lá. Rapaz do céu. Vamos que vamos. Olha o medo. Olha o medo. Com certeza vai descer naquela escada lá. Aí, olha. Agora eu descontei. Oh! Mentiroso! Estava do lado. Vamos antes que apareça alguém aqui. Segura que eu errei tudo e levei um headshot aqui, bonito. Mas, ah! Cheguei tudo. Passei mal até. Brincadeira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapaz. Você está pensando o que? Aqui não tem choro, não. Vamos lá. Cara, que tirasso que eu levei. Não deu para ver. E o cara está chumbando o amigo lá. Chumbou mesmo. Ai, caramba! Não vi de onde era. E estão avançando. Corre, maluco. Corre. Olha, levei de uma MX1. Vai por a cara ali, quer ver? Vai por a cara ali ou vai subir lá em cima. Vai por a cara ali ou vai subir lá em cima. Vai subir lá em cima, né? Aí! Nossa! Deu um lagzinho na net, eu acho. Demorou para registrar. E tem algum escondido aqui, porque tinha uns dois correndo. Vamos que vamos. Vai estar escondido aqui, camperã. E já está lá. E já está lá. Não, e está aqui. Ah, errei. 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 Muita pressão no lance, maluco. Se eu acerto aquele tiro. Vamos que vamos. O cara está aqui, olha. Toma um headshot. Tem mais outro. Certeza que tem. Está aqui, está aqui, está aqui. Eu ia matar na faca, mas não quis. Fui no tiro. Vamos lá. Nossa! Estou atentado, cara! Estou atentado, velho! Deus o livre! Joga no nade. Não, louco! Uia! Rapaz! Atentado! O cara me deu facada, maluco! Henricão! Você é doido, tio! M9 Champion! Tá bom! Vou matar. Só que falta mesmo. Filha da mãe! Oh, louco, tio! Headshot! Ah, não bota um F nessa partida, maluco! Você é louco! 14... Ih, cadê eu? 10 barra 7. Brincadeira, hein? Vou te falar uma coisa, hein? Falta de atitude, maluco! Então vamos lá! Negodrama, Cadu Y, FB2703, Henricão, Kira, McLuiz e José Welles. Então é isso aí, galera! Quem gostou dá um like, compartilha, se inscreve no canal Rogério Plays e até o próximo vídeo! Até!